Se você parar pra pensar, a maioria dessas pessoas estão contando as horas pra acabar a vida, velho. Isso não é viver. É, a ansiedade é o seguinte, né? Você não é ansioso. Você está ansioso. Você treinou o teu cérebro pra ficar ansioso o tempo todo. O que é que é ansiedade? Ansiedade é a pessoa que quer aproximar o próximo acontecimento o tempo todo. Ela deixa de viver o agora e ela tá pensando o que vai acontecer depois, daqui uma hora, o que eu tenho pra fazer daqui a pouco. Ela deixa de viver, porque da hora que ela tiver daqui uma hora, ela vai tá pensando o que ela vai fazer depois, o que ela vai fazer depois. E a vida tá acontecendo agora, aqui, nós falando, aqui nesse podcast. Isso aqui é a vida. Porque a maioria das pessoas tá apenas treinando o cérebro pra não viver. Você já percebeu que a maioria das pessoas ficam esperando dar seis horas pra ir embora? A maioria das pessoas ficam esperando a sexta-feira. A maioria das pessoas ficam esperando o dia do pagamento, o dia das férias. E se você parar pra pensar, a maioria dessas pessoas estão contando as horas pra acabar a vida, velho. Isso não é viver. A vida, ela tá passando muito rápido, né? E a ansiedade faz com que a gente não viva a vida. A vida é agora. É parar de querer aproximar o próximo acontecimento. Olha só que chave, hein? Então o momento é o aqui e o agora, viu, Anderson? É isso. Falando um pouquinho, pegando esse gancho novamente aí dessa parte de futuro, de projeção, como que você enxerga a questão de visualização, de mentalização? Qual que é a importância que isso tem em alcançar realmente um objetivo? Imagina o seguinte, imagina que você vai sair com o teu carro e lá no GPS você não coloca um destino. Se você não tem um destino bem claro, primeiro que o GPS nem vai funcionar. A mesma coisa é com a nossa mente. Se nós não temos algo bem claro na nossa mente, meu irmão, você não vai chegar a lugar nenhum. Então você vai ver muitas pessoas falando da lei da atração, a lei da atração e a maioria das pessoas se tornaram bitoladas na lei da atração. Elas não sabem verdadeiramente como que funciona a lei da atração. Então tudo aquilo que é imagem na nossa mente gera sentimento. Então todo pensamento, toda imagem é um pensamento que gera sentimento. Esses sentimentos geram comportamentos e os teus comportamentos trazem os teus resultados. Então a lei da atração basicamente nasce nos meus pensamentos que muda sentimento, que muda comportamento, que muda resultado. Então as minhas imagens, as visualizações que eu faço são determinantes para os resultados que eu vou ter. E isso precisa ficar muito claro na tua mente. Se todos os dias você reforça essas imagens positivas, muito mais rápido você vai conseguir alcançar esses resultados. Muito bem, muito bem. Anderson, a gente está bombardeando de perguntas aqui. Não estou dando nem tempo para o Anderson beber a água dele ali, viu? Mas a gente tem a honra de estar nesse podcast aqui. A gente tem que aproveitar cada segundo aqui e fazer perguntas inteligentes. Muito se fala nas redes sociais sobre como criar hábitos e produtividade. Como que você diria para quem está ouvindo esse podcast, qual que é a melhor maneira de criar um hábito eficaz? Como talvez programar a mente para ter um hábito bom? Não dê o seu máximo. Você vai ver pessoas falando, cara, dá o teu máximo, vai fundo. Não dê o seu máximo. Dê o seu mínimo a todo instante, a todo dia. Porque se você der o seu máximo, mais cedo ou mais tarde você vai desistir. Quantas vezes você começou uma dieta no teu máximo, fazendo só proteína, baixo carbo e você desistiu da dieta? Quantas vezes você começou indo para a academia dando o máximo e você desistiu da academia? Sabe por quê? Isso causou dor para o teu cérebro. E tudo aquilo que causa dor para o teu cérebro, o teu cérebro vai desligar a chavinha e você vai parar de fazer. O que você precisa fazer? 1% melhor a cada dia. Se você não caminhava, comece a caminhar 5 minutos hoje, amanhã 6, depois 10, 15. Se você não lia nada de um livro, comece a ler meia página hoje, uma página amanhã, duas páginas, daqui a pouco você está lendo 10 páginas. Então não dê o seu máximo, dê 1% a mais a cada dia. Se você entendeu que o jogo é esse, para desenvolver novos hábitos, e a galera que está assistindo escreve aqui embaixo assim, eu faço parte do 1%. Se a partir de hoje, você começar a dar 1% a mais a cada dia na área que você quer melhorar, a minha vida financeira não está do jeito que eu quero. Comece a ler meia página de um livro de inteligência financeira. O meu corpo não está do jeito que eu quero. Comece a fazer 5 minutos de caminhada, vai dando 1% a mais a cada dia. Foi feita uma pesquisa que se eu melhorar 1% a mais a cada dia, em um ano eu melhorei 36 vezes do que eu era. Imagina isso, é uma rampagem muito grande. Então manda aí, eu faço parte do 1%. Bora. E aproveitando essa questão de um ano, no seu ver, é possível ter uma mudança radical de vida em um ano? Para quem está ouvindo aí a gente, talvez não consegue se imaginar daqui a um ano para frente. As pessoas não têm ideia de como o jogo da vida delas pode mudar em menos de um ano. As pessoas não têm ideia de como o jogo da vida pode mudar em menos de um ano. As pessoas fazem projeção para 5 anos, para 10 anos, mas esquece que se ela verdadeiramente se dedicar e se comprometer, o jogo dela muda em menos de um ano. E o que é importantíssimo para isso? Ambiência. Você quer mudar qualquer resultado na sua vida, mude os ambientes que você frequenta. Você vai ver que no dia 31 de dezembro as pessoas fazem as promessas de ano novo e não conseguem alcançar essas promessas de ano novo porque elas pegam essas promessas e colocam em ambientes de baixo nível, em ambientes que não vão ajudar elas a chegar a esse resultado. Então a promessa de emagrecer, ela continua convivendo com as pessoas que não praticam atividade física, com pessoas que não fazem dieta, ela não vai conseguir emagrecer. Se ela começa a conviver com pessoas que vão para a academia, que fazem dieta, que cuidam do corpo, logo de tanto ela está junto com essas pessoas, a força do ambiente vai fazer ela mudar os pensamentos. Se ela muda pensamento, ela muda resultado. A mesma coisa que a sua vida financeira. Se você está convivendo com pessoas medíocres, pessoas medíocres é o quê? Pessoas medíocres é o que faz o que a média faz. O que a média faz? Trabalha das 8 às 6, à noite descansa, fim de semana dorme, come churrasco, cerveja, fim de semana. A média é essa. Se ela continua convivendo com pessoas medíocres, ela vai continuar tendo os mesmos resultados que ela tinha. Agora, se eu pego a minha meta e falo assim, não, peraí, eu vou colar do lado desse cara aqui, que esse cara é focado em fazer resultado financeiro gigantesco, ele vai colocar eu na pressão, eu vou estar do lado desse cara, em um ano eu mudo o meu resultado. Ambiência muda resultado. Motivação não é nada perto da força da ambiência.